Vai, vai, vai! Vocês estão vendo isso? Olha só! Ai, papai! Ah! Toma! Ah! Era o tubarão! Ah! Deu tudo certo! Eu sobrevivi! Ah, eu também! Papai, todo mundo estava vendo o tubarão cair! Agora você tem que derrubar todo mundo! Eu não vou derrubar as pessoas! Eu sou o Homem-Aranha! Eu não faço... Ah! Toma! 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 Nossa Senhora! Olha! Olha só! Aqui tem o McQueen para eu fazer manobras! Caia! Vamos fazer manobra com o McQueen! Sim, filhos! Olha só! Filho, tem um clone seu ali! Você viu isso? Tinha! Tinha! Tinha um clone meu! Hahaha! Você é muito doidinho! Galera, vai deixando seu joinha no vídeo e se inscreve no canal para mais aventuras épicas! Uou! 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 Nossa! Olhem isso, crianças! Uou! 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 Para onde você foi, papai? Eu estou aqui! Eu estou aqui! Eu vim para uma mansão na Barra da Tijuca, aonde tem uma família de pessoas milionárias para nós roubarmos! Ah! Aonde? Papai, chegamos na mansão da Barra da Tijuca! Quero dizer, roubar não, para nós salvarmos! Agora nós temos que pegar as joias do cofre! O meu macuim caiu no buraco, papai! No buraco? Aham! Olha aqui! Cuidado, filho! Ah! Ah! Como é que vamos subir aí, papai? Uou! Haha! Cuidado, papai! Shhh! Agora qual que é a casa? A casa da Barra da Tijuca que nós vamos invadir hoje é essa daqui, ó, filho! Essa cinza! E a gente vai entrar por essa janelinha aqui, ó! Peraí, vocês ouviram isso? Hã? Estão vindo, papai! Ô, Godzilla! Não! É uma mulher gritando na rua aqui! Ah, oi! Isso aqui, papai! Olha! Era essa mulher, olha! Era essa mulher! A Olga! É a Olga! Agora ela está em apuros, papai! Não! É a Zelda o nome dela! Corre, Zelda! A Zelda não está nem aí, papai! Deve ser a dona da casa do macuim! Ela é... Ela é bandida, essa Zelda! Ela é bandida! Ah! Não! Olhadinha! Ah! É isso! Que bandida, né? Nossa! Corre! Desculpa, Zelda! Olha só! Vamos entrar na casa aqui, papai! Entra aqui pela garagem! Se a gente entrar pra casa agora, a gente vai ficar ferrado porque provavelmente os policiais já vão vir atrás da gente por causa da explosão da Zelda! Ah, não! A gente tem que fugir então! É, foge! Porque a gente vai ter que pegar o macuim! Vai, vai! Entra aqui! Vamos agora! Vamos diretamente pra praia! Bora, crianças! Chegamos! papai! Pera ai! O que? Tá brincando, papai! Ai, papai, você é maravilhoso! Papai melhor do mundo! Olha lá Olha lá que eu tô maluco Olha que eu tô maluco Vou fazer o egg doll Papai, você me acordou Para de gritar Sabe por quê? Porque quando eu não tenho nada pra você falar Você fica gritando Isso é falta de educação Olha aqui, você não achou que essa praia Tá meio suja com carros explodidos? Isso é muito estranho Olha ali, criançada O relâmpago McQueen e o Sonic bebê Mamãe, eu tô maluco do mal Tu tá maluco que deixou tua mulher presa numa jaula e não tirou ela, seu papalhão Eu vou lá tirar, vou lá tirar Vou explodir a jaula Explode jaula Yes Obrigado, meu amor Eu te amo Agora vamos libertar o Sonic Levanta, mamãe Pronto, mamãe levantada Levantou, maninha Boa Mamãe, eu quero frango na janta É, frango, mamãe Porque o papai não faz aquele bumbão Nossa senhora Papai, você tá encostado na rola do McQueen Ah, o Nuggetzinho agora, hein Papai, cuidado O McQueen, ele tá atrás de você O McQueen? O que que o... Ele me absorveu Não Ele sugou a minha... Ele sugou a minha alma Acordou, mamãe Acordou, mamãe Cadê o papai Cadê o papai Ah, olha o papai Mas será que? Não é como ficar sem o papai É verdade Ele sugou a minha alma Alguém me ajuda Ai, ele vai querer pedir Tira a jaula, maninha Eu vou tentar escondir Ai, sei Ele me estrutivo Meu Deus Ai, ele me pegou, maninho Ai Ai Não, não, maninha Não, não, não Ele tá seguindo a minha filha Pra dentro da jaula Não, não, não Filho, não vai também Eu vou te segurar Tô te segurando, filho Tô te segurando Não, papai Eu não vou agora não Me tira daqui, papai Vamos, filho, meu irmão Tira ela, papai Papai Tenta, tira Tenta tirar Quero ver se ela não vai sair Cuidado, cuidado, maninha Cuidado, maninha Me tira, maninha Papai Papai, eu já sei Eu vou tentar usar o próprio macuinho Pra tirar ela, maninha Ah Ele me engoleu Mas eu sou mais forte Olha lá, maninha Toma essa, macuinho do mal Tenta, maninha Meu Deus Olha isso Ele capotou Não deu certo, papai Tô jogando o granada no eixo dele Foi Maravilha A maninha se esforçou E o bebê Sonic também Agora, papai Sabe o que temos que fazer? O quê? Prender a namorada do McQueen Numa jaula também Só pra ele pagar o que ele fez É um excelente plano Bebê Spider Chegamos aqui na praia, crianças Olha o Homem de Areia Vamos pegar ele Toma Ai, papai Tá doidão, papai Toma, Homem de Areia Toma, Homem de Areia Toma, Homem de Areia Não vai Toma Filhos, olha só O papai vai ensinar vocês a virarem bons Homens Aranhas Pra derrotar o Homem de Areia Você tem que deixar ele todo gelado com isso aqui Ele vai congelar e depois você vai estar com a granada nele Ah, papai tá soltado A gente tem que acabar com a namorada do McQueen ali, ó É verdade, a gente tem que se vingar A namorada do McQueen, aquela ali Essa não é a namorada do McQueen, é um carro qualquer É uma McQueen É uma McQueen Ele adora a mão Que bonita Tempo que jogar ela pro tubarão Eu vou molhar ela aqui com gasolina Toma, papai Toma Maninho, você pode usar Toma, McQueen É, eu acabei pro tubarão, minha amiga Vamos embora que ninguém me jogue Yeah Yeah, yeah Os meus filhos foram presos pelo McQueen Graças a Deus eu consegui resgatá-los Obrigado, chat GPT Yeah Olha aquele tubarão aqui Toma Yeah Hey kid Don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget